Então vamos lá, ouvir os nossos comentaristas, Fernando Molica e Alexandre Borges. Molica, o Datafolha divulgado ontem mostra ainda uma vantagem muito expressiva do presidente Bolsonaro entre os evangélicos. Essa carta do PT pode, pelo menos, diminuir a diferença? Bom dia, Colombo, Stephanie, Alexandre, bom dia a todos. Sim, o Datafolha mostra até um aumento da vantagem do Bolsonaro, um pequeno aumento da vantagem do Bolsonaro entre os evangélicos, mas mostra também um aumento da vantagem do Lula entre os católicos, que talvez seja reflexo de todos os fatos ocorridos semana passada, aquela história de Aparecida, também interrupções de missas, todo esse contexto ali que afetou mais os católicos. Mas vamos lá, vamos falar aí dessa história da carta aos evangélicos. A carta é mais para tentar diminuir as resistências desse público, desses eleitores, que há uma resistência muito grande à campanha de Lula, uma resistência muito estimulada pelo presidente da República, muito estimulada por alguns pastores e também muito estimulada por fake news. Aquela história de que Lula iria fechar igrejas, que Lula ia colocar banheiros, instalar banheiros unissex. Mil amor de Deus, a criatividade desse povo é um negócio... Mas enfim, existe essa resistência, a questão do aborto, drogas, tudo isso muito explorado pela campanha de Jair Bolsonaro e isso acabou fazendo muito efeito. A chamada pauta de costumes acabou sendo muito forte, teve um impacto muito forte junto a esse eleitorado, basicamente a esse eleitorado evangélico, onde já há uma resistência também à própria posição de pastores. Está fazendo um certo, algum sucesso aí nas redes, uma música chamada Messias, um cantor gospel. O Leonardo Gonçalves foi lançado agora. É uma música de rap que critica a posição de pastores, pró-candidato, no caso Bolsonaro, diz que está dividindo o rebanho, que não é assim, enfim, tem uma briga também já entre os próprios evangélicos. Agora, no fim das contas, claro, evangélico tem direito a voto, assim como católico, candomblessista, como ateu. As pessoas têm direito de pensar, repensar politicamente a sua vida a partir de uma ótica moral, eventualmente religiosa. Mas é muito triste ver que isso está acontecendo no Brasil. A gente que criticava tanto, a minha geração acompanhou a revolução no Irã, a história do Afeganistão, aquele negócio da República Islâmica, o uso de burka, restrições às mulheres, ditaduras que você não poderia professar um outro credo, a história de você não poder beber bebida alcoólica. A gente acompanhou isso, muito assustado com essa lógica religiosa, tão pesada, influenciando na vida civil, acabando com as liberdades civis. Daqui a pouco a gente vai virar um Brasil cristão. É assim, né? Não, tudo bem, as pessoas têm o direito à sua fé, mas você não pode querer contaminar a sociedade com uma visão de mundo baseada em sua crença particular. Está dizendo, ah, em nome de Jesus, mas outros têm direito a não acreditar em Jesus, ou têm direito de acreditar em Jesus por um outro viés. Isso está nos levando a uma situação muito grave. As pessoas, semana passada, lá, criticando o arcebispo de São Paulo, Dom Scherer, porque ele veste vermelho. Meu Deus, os cardeais vestem vermelho, é assim mesmo, é uma cor ligada à simbologia católica, ao sacrifício, à disposição, ao sangue, à martirização de tantos cristãos. Então é preciso ter cuidado. É legal a carta? Tá, a campanha do Lula tem o direito de fazer a carta. Enfim, é do jogo. Faz parte do jogo político, faz parte do jogo partidário eleitoral. Mas é uma pena que o debate político, que é uma discussão entre as sociedades, esteja sendo levado para esse campo religioso de uma maneira tão radical, tão excludente e, mais, de uma maneira tão perigosa para a nossa democracia. É uma democracia, não é uma teocracia. Com vocês.